Sabe o que eu fiz para o Mr. Santos, cara? Eu pegava, mastigava a comida e guspia, cara. Era foda. Às vezes eu tinha tanta vontade de comer que eu pegava, mastigava, 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 aí guspia. Puta, cara, olha... Isso é tortura, velho. Isso é tortura. Aí é foda, hein? Aí é tortura, pai. Aí é pesado. É tortura. Ó, estava falando para vocês de comida, assim, que outras coisas... É legal a gente falar sobre o tiroidiano. O TSH, ele é um neuromônio que faz com que você tenha um aumento da saciedade. Então, quando você produz o TRH e o TSH alfa e botado no lateral, você tem automaticamente produção de saciedade. Isso quer dizer que duas medicações fazem com que você aumente sua fome. O tiroidiano, T3 ou T4. Então, fazer dieta tomando T3 ou T4, cara... Vai dar mais fome. É azedo. Tá? E GH. Aumenta a fome? Aumenta a fome. O GH chega a ser até hipoglicêmico, né, cara? Então, você sabe que o GH, ele aumenta a fome? Por quê? O GH é uma das coisas que faz com que você aumente a transformação de T4 em T3. E não bastasse isso, ele também inibe a função... Na verdade, não é da suprarenal, mas ele inibe uma função que é a 11-beta-desteróide-hidroxidesidrogenase tipo 2. Então, você tem diminuição da conversão de cortisona em cortisol. Na realidade, tipo 1, tá? E aí, o que que acontece? Isso faz com que você tenha aumento da função metabólica, periférica pelo menos, e isso aumenta a sua fome. Quer ficar alucinado de fome, de GH e tiroidiano. E eu, no consultório, é o que eu falei pra vocês. Hoje, eu atendo 80%, 90% de complicação. Não é do cara que chega lá, ah, queria fazer um treino, queria fazer uma dieta, queria melhorar o físico, queria fazer uma preparação. O cara nem estragado. Não, o cara vem de ponta cabeça. E a coisa mais sacana é pegar paciente que é obeso ou sobrepeso, que não consegue fazer dieta, e que aí, o nego soca GH e tiroidiano. Meu, o cara vira um monstro de comer. Um monstro. E não é que ele ganha pezinho, assim. O sujeito falou, Paulo, eu comecei a fazer isso, eu tava pesando 98, eu queria chegar em 90, 92, pra mim tava bom. Quanto que ele tá pesando? 113, 115. Porque o cara não consegue parar de comer. É porque ele fez a conta simples, né? Ai, o GH tem feito lipotrófico. Seca, não sei o que. Ah, tudo, né? Todo mundo acha isso. Todo mundo acha isso. Então... GH eu posso comer besteira porque eu como besteira e ele queima. Vai nessa. Aí ele explode a tua glicemia, aí ele faz o contrário. Te torna diabético. Exatamente. Então, é importante, eu acho importante a gente falar isso pra galera. Não, tem que alertar, né? Porque a galera confia demais na droga. Não, porque eu tomo isso. O GH eles acham que é o segredo. Ah, exatamente. O dia que eu tiver dinheiro eu vou tomar GH e você vai ver meu shape. É. Aí você vai ver eu mudar. Você só tá assim por causa do GH. É. Vai nessa. Vai nessa. Então assim... Uh. Não é aquela papagaiada, ai, você vai morrer, você vai morrer. Não, você quer performance? Você vai ter o contrário. Então, é a base, meu. Faz a base. Se você não sabe treinar, se você não sabe fazer dieta, não inventa, meu. Não tente usar esteroides sem saber manipular as variáveis. Não adianta. Não, você não vai ter um bom resultado. Você vai se machucar, você vai fazer bobagem, você vai passar vergonha. Eu costumo dizer que é como você pegar um carro e dar na mão do cara que não sabe dirigir. É. Um carro turbo ainda. Certeza que ele vai fazer merda. Vai. Não tem como, velho. Vai. Não. Entendeu? Então assim, as pessoas, não, eu vou fazer o ciclo que eu vou transformar meu físico, eu já tô pegando não sei quanto no supino. Vai nessa. Ai, meu Deus. Jovens. Jovens. Às vezes nem tão jovens assim, viu, Julião? Não, tem master assim também. E tem gente que ainda é iludido nisso. E não adianta. A pessoa fala, é, porque você, cara, então, né, por que que não tá aí? Por que que não tá um bando de Arnold Schwarzenegger, um bando de... Um bando, né? Todo mundo gigante. Não tá. Como que os caras tá? Parecendo uma mortadela? Parecendo um salame? Com isso, exato. Não, tô no off. Tá no never. Tá no off. Não come uma refeição limpa e fala que tá no off. Tô no never. Tô no never. É fogo, né? Se você se identifica, para. Dá tempo. Para que dá tempo. Para que dá tempo. Escuta o que a gente tá falando, hein? Não é papo de tio. Isso aqui é papo sério. A gente quer ver a galera bem. É papo de tio. Tá?